Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um trabalho de coxa e glúteos, tá? Esse tipo de aula pode ser feito sem equipamento ou com equipamento. Eu vou mostrar alguns equipamentos que podem ser utilizados caso você tenha em casa. Ou então nós vamos aprender a improvisar um equipamento, tá? Então, nós podemos fazer o trabalho de perna com caneleiras, tá? Então tem caneleira de 1 kg, tem de 2 kg, 3 kg, 4 kg, enfim. Quantos quilos a pessoa consegue executar com eficiência, tá? E também tem o trabalho com barra, tá? Essa aqui é uma barra de supino e tem 5 kg de anilha de cada lado. E também podemos executar vários exercícios com esse tipo de material. Porém, pensando em você que não tem equipamento nenhum, o que eu resolvi? Eu resolvi improvisar uma caneleira com areia, né? Eu coloquei areia aqui no saco, numa sacola plástica dessas do supermercado. Vedei direitinho, né? Pra não sair. Coloquei uma meia. Essas meias de homem, né? São bem flexíveis, né? Elásticas. Amarrei a ponta dela, deixando também uma outra ponta livre, tá? E aqui, no caso, um cabo de vassoura. Que aí nós temos tanto a caneleira quanto uma barra. Claro que aqui eu vou ter só 1 kg, né? De peso e o cabo de vassoura que não pesa quase nada. Mas pra uma pessoa iniciante é interessante, tá? E aí, conforme o desenvolvimento, pode ir aumentando a carga da caneleira improvisada. Ou quem sabe, posteriormente, comprando uma caneleira, tá? Então, eu primeiro vou começar com o cabo de vassoura, tá? Aqui eu vou colocar o sobrepeso, né? Já coloquei um prontinho. E agora eu vou colocar, amarrar o outro. Pra gente começar a aula. Ó, vem de uma maneira bem improvisada mesmo, pessoal. Porque a minha intenção aqui é fazer com que vocês executem o exercício, obter um resultado. Seja lá de que forma for. Bem, pra mim, um dos melhores exercícios pra desenvolvimento de coxa e glúteo é o acachamento e o levantamento terra. Então, primeiro eu vou mostrar esses dois exercícios, tá? Vamos acompanhar? Então, aqui, ó, tem o meu sobrepeso, tá? Pra ficar com um pouco de carga, é legal, tá bom? Isso aqui, qualquer iniciante pode executar. E aí, nós vamos primeiro colocar, ó, atrás das costas, tá? E nós vamos executar o agachamento. Antes da gente começar o agachamento, que é meio que semelhante ao levantamento de perna, eu quero mostrar o posicionamento correto, tá? Muitas pessoas, eu vou ficar aqui de lado depois pra mostrar, mas muitas pessoas, quando vai fazer o exercício de agachamento, com ou sem material, elas colocam o peso do corpo na ponta dos pés. E aí, acaba sobrecarregando os joelhos e o trabalho de coxa e de glúteo acaba sendo anulado, tá? Então, vamos fazer o posicionamento correto? Eu vou virar de lado pra vocês notarem o que é um posicionamento certo e o posicionamento errado, tá? O posicionamento certo do agachamento é esse aqui, ó. Quando você agachar, leva o seu quadril para trás e apoia o seu corpo no calcanhar, tá? E aí você agacha e volta. Nota que do joelho pra baixo, ou seja, nas pernas, a perna não é muito movimentada. Quem é movimentado é do joelho pra cima, ou seja, coxa e glúteo, tá, ó. E aí, você executa o agachamento de forma correta. Então, nota aqui essa posição do joelho. Se eu faço o agachamento de forma incorreta, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo que o joelho tá apontado pra ponta dos pés? Ele não deve, de jeito nenhum, apontar, direcionar pra ponta dos pés, tá? Então, é só levar o quadril pra trás e jogar o peso do corpo no seu calcanhar, tá? E aí você executa o agachamento de forma correta. E assim é também com o levantamento terra, tá? O levantamento terra é a mesma coisa, ó. Não foge muito. Ok? Se você faz isso aqui, ó. Joga o peso do seu corpo no joelho. Aí você vai estar causando um sério problema nos seus joelhos, tá? Vamos começar, então, com o agachamento. Vamos fazer somente duas séries pra não ficar longo, tá? Mas vocês podem fazer duas, três, quatro, cinco séries de cada, tá? Fiquem bem à vontade. Então, vamos comigo? Vamos fazer o agachamento. Posição, pé paralelo, segura de uma forma equilibrada. E vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Vamos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Vou mostrar de ladinho, só pra vocês verem, tá? Vamos juntos? Um, um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 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 quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 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 quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Aê! Muito bem! Espero que estejam gostando. Vamos lá pro levantamento de terra? Braço, ó, no prolongamento do corpo, vamos flexionar os joelhos, é, e colocando a nossa barrinha improvisada aqui, é, direcionada para a ponta dos pés, tá? Então aqui, ó, nessa posição e volta pra posição inicial. Vou mostrar de lado, ó. Posição inicial. Em posição inicial. Aponta a barra para a ponta dos pés e volta pra posição inicial. Vamos junto? Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vou mostrar de lado. Vamos junto, dez paralelos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Doze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Muito bem! Ótimo! Bem, agora eu vou mostrar para vocês um exercício que chama avanço, tá? Vocês fiquem com as pernas uma frente da outra, o pé atrás na pontinha do pé, ok? Apoiado na pontinha do pé. E nós vamos descer de forma reta, tá? Como se fosse ajoelhar no chão. Não é para se posicionar para frente. É para baixo, ok? E aí nós vamos fazer também movimento longo e movimento curtinho, tá? Eu vou usar aqui, ó, o degrau, tá? Aqui tem um degrauzinho moderado. Eu creio que, se vocês tiverem alguma coisa desse gênero em casa, vai intensificar ainda mais o exercício, tá? Então, primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui de frente e depois eu vou me posicionar de lado para fazer de lado também. Vamos juntos, então? Pesinho à frente, equilibra e vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatro. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Curtinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Vamos trocar. Equilíbrio. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 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 quinze, dezesseis, dezessete, vamos lá, dezoito, dezenove e vinte. Curtinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezenove, vinte. Esse pega bem a força. Vamos lá. Posição. Equilíbrio. Vai. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, curtinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Vamos trocar. Posição, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, Dezoito, dezenove, vinte, curtinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezoito, dezenove, vinte. Aê! Muito bem. É sempre interessante, ó, dar uma alongadinha. Para o músculo voltar ao normal, tá? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessas duas dicas. Aliás, né, do... das três, né? Um, o agachamento, o levantamento de terra e o avanço. É... podemos fazer variações também, fazendo avanço, andando, né? E depois voltando. É muito interessante também. Trabalha bastante a parte de coxa e glúteo, tá? Então, vou encerrar por aqui. Numa próxima parte, nós vamos fazer um exercício de solo, tá? Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.